A origem, a grande fenda. Fogo. Fogo, 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 fogo. Ar, 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 água, 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 mar de leite, terra, micélios, cogumelos. Marte inicia, Vênus conclui. Júpiter circulariza, internamente amplifica. Mercúrio transmite palavras, micélios. Saturno limita, responsabiliza. Sol ilumina. Na noite eu sou só mais uma estrela. Deito-me no chão dos astros. Saturno focaliza. O grande refletor. A lua. A placenta cósmica. A nutrição. Grande mãe. Que também sufoca a cria. Qual a origem de tudo? Qual a origem das coisas? Qual a origem do nada? A origem?